Olá! Gente, eu estou aqui no meu comércio, aqui de frente do meu restaurante, vinho, tentando fazer uma reforma, observe aí que está reformando, e trabalhando, todos trabalhando, lutando, e tenho aqui, na frente, naquele cantinho, lá, o Permix, não precisa ter problema comigo. E aqui é a loja, onde eu boto estalepia, para o povo, pessoal, e tive chikungunya, e o Cristiano fez uma matéria, muita gente ligando para mim, para saber o que é que eu tive, e eu disse, ah, isso tinha chikungunya, nada, eu estou bem, minha filha, aqui está bem, Todo mundo está bem, cadê meus funcionários? René! Faz favor! Está todo mundo na paz, cuidando, faz favor! Olha, todo mundo protegido, aqui o René, de máscara, protetor facial, então eu estou bem, não tem negócio de... Tudo aí é especulação, muita gente está desejando isso para nós, mas graças a Deus, tem um problema de várias ordens, mas estamos lutando para se manter em fé, com a fé em Deus, vamos se manter. É mais artigo de esclarecimento, nada de coronavírus, nada disso. Valeu, um forte abraço, fique bem!